Mãe Mãe E quando já andando em casa, me dão a escossa em teu coração. Com tudo que fora se mori, com o coração. Caleza d'amore, com o cuore. Com o cuore, com o cuore e com o cuore. E quando já andando em casa, com o cuore e com o cuore. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL